Itaú Unibanco tem mais de 270 vagas de emprego. Ouça como se candidatar. Ao todo, conforme a página do banco para a seleção, são aproximadamente 275 oportunidades em diversos níveis. Saiba detalhes. O maior banco do país, Itaú Unibanco, está com vagas abertas para mais de 270 profissionais em diversas áreas. A maioria das oportunidades são para a capital de São Paulo, mas existem oportunidades para Belo Horizonte, Aracaju, Florianópolis, Salvador, Goiânia, Uberlândia, Brasília, Porto Alegre, Piracicaba, Recife, Barueri, Manaus, Curitiba, Trindade, em Goiás, São Luís do Maranhão e Teresópolis, entre outras cidades. Ao todo, conforme a página do banco para a seleção, são aproximadamente 275 oportunidades em diversos níveis. Alguns dos cargos disponíveis nas vagas do Itaú Unibanco são as seguintes. Analista de Cobrança Júnior, Gerente de Relacionamento Personalité, Analista Júnior, Gerente de Relacionamento Uniclass Digital, Oportunidades para Bunker, Voltado para Pessoas Negras, GTE, Contas e ITC. Analista de Negócios, Analista de Crédito Júnior, Programa de Estágio, Analista de Produto, Gerente de Negócios, Gerente de Relacionamento, entre outras vagas. Benefícios. Entre os benefícios oferecidos pelo Itaú Unibanco, aos seus colaboradores destacam-se os seguintes. Remuneração aliada ao mercado com participação nos lucros e resultados. Auxílios. Refeição, alimentação, vale-transporte e auxílio creche. Saúde. Assistência médica, odontológica e seguro de vida. Parcerias. Desconto em farmácia, convênio com academias e com Gimpaz. IUPP, vantagens e diversas parcerias no Brasil e na América Latina. Previdência. Investimentos de longo prazo para você e sua família. Como se inscrever para a seleção? Os interessados precisarão entrar na página, através do cadastro ou conta do LinkedIn. Em seguida, proceder com o envio do currículo e aguardar o contato do banco em sua respectiva região. Outro detalhe importante é que você entra diretamente clicando sobre o link da página desejada. Todas as vagas podem ser conferidas em detalhes no site de recrutamento. Lembrando que vou deixar tudo na descrição do vídeo, inclusive o link da página para vocês fazerem as suas inscrições e conferirem todas as vagas que o Itaú Unibanco está oferecendo. Beleza? Não informa que na notícia até quando vão as inscrições, você confere lá na página do Itaú. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Está aí mais uma informação. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem e deixem seu comentário. Beleza? Forte abraço a todos. Uma boa sorte. Adiçumus.